Neste vídeo, eu quero mostrar a vocês uma magnífica escultura de Brahman, o ser absoluto do pensamento indiano. Mas antes de mostrar essa escultura, eu preciso dar algumas explicações. Os templos da Índia possuem muitas esculturas de seres divinos, os devas e as devis. Eu vou utilizar aqui como exemplo o importante monumento, construído provavelmente no século VIII da Era Cristã, que é repleto de imagens. É o templo Kai-Gyasa, em Lora. Alguns dos seres divinos, representados nessas imagens, são muito conhecidos e populares, como por exemplo, Ganesha, Shiva, Lakshmi. Cada deva ou devir tem seus poderes específicos. Brahma, por exemplo, que é representado com quatro cabeças, é o deva criador do universo. Shiva é o destruidor. Existem seres divinos que são mais populares e que possuem muitos devotos. No hinduísmo atual, o deva que tem mais seguidores é Vishnu e em segundo lugar está Shiva. Cada devoto dá tanto valor ao seu deva preferido que considera que os outros são muito inferiores ou então sem nenhum valor. Mas a tradição hindu defende a importância de todos eles. O templo Kai-Gyasa, que estou mostrando, é dedicado a Shiva. Kai-Gyasa é o nome de uma montanha, na cordilheira do Himalaia. Na mitologia indiana, essa montanha é a morada de Shiva e Parvati. A parte central do templo representa simbolicamente o Monte Kai-Gyasa. Assim, trata-se de um templo Shaiva, quer dizer, associado a Shiva. Apesar disso, tem imagens de um grande número de divindades diferentes, incluindo uma ala dedicada a Vishnu e seus dez avataras ou manifestações. Preferir um dos seres divinos não deve ser motivo para rejeitar os outros. Além da grande multiplicidade de devas e devis, o hinduísmo aceita a existência de um ser absoluto chamado Brahma. Não confundir Brahma com Brahma. Brahma é um dos muitos devas e, por sinal, praticamente não existem devotos desse ser divino. Brahma está além de todos os devas e devis. É um ser que representa a essência mais profunda de tudo o que existe. Ele está dentro de cada um dos devas e devis. E está até mesmo dentro dos demônios ou assuras que combatem os seres divinos. Ele está também dentro de nós. Dentro dos animais, das plantas, do sol, das montanhas. Todas as coisas do universo surgem e desaparecem, incluindo os devas e devis. Somente Brahma é eterno. Ele é imutável. Tudo brota de Brahma. Ele é a base de tudo e continua a existir dentro de todos os seres. Tudo o que existe está unido. Todas as coisas compartilham a mesma essência. Alguns dos seres divinos indianos estão associados com fenômenos da natureza, como o sol ou o fogo. Outros são representados por imagens com forma semelhante à de seres humanos. Brahma, no entanto, não tem forma, não tem aparência, por isso não existem pinturas, mostrando a forma de Brahma. Se Brahma não tem forma, então por que eu disse no início do vídeo que ia mostrar uma escultura de Brahma? Foi uma brincadeira? Não. Eu vou realmente mostrar isso. Mas vamos nos aproximar desse objetivo aos poucos. Preciso falar um pouco mais a respeito desse templo de Kailasha, especificamente. O método de construção desse templo é muito especial. Ele não foi feito de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Ele foi feito através de um processo de escavação de uma imensa rocha. É difícil pensar como isso foi possível, mas não há dúvidas sobre esse processo. Durante o tempo de construção, que deve ter durado muitos anos, os trabalhadores que criaram esse templo foram cortando a rocha e extraindo milhões de toneladas de pedras de lá, e esculpindo as paredes, as colunas, os tetos, e todas as estátuas que fazem parte de Kailasha. Nada foi colocado ou empilhado lá. O templo todo é um gigantesco monolito esculpido, uma pedra única, com milhares de detalhes produzidos pelos artesãos. Bem, agora eu posso explicar. O templo Kailasha inteiro é uma escultura de Brahma do ser absoluto. Brahma não tem forma, mas é o substrato de tudo. A pedra na qual o templo foi esculpido é uma metáfora de Brahma. A rocha gigantesca, que não tinha forma, adquiriu todas as formas dos seres divinos, dos animais, dos seres humanos. Tudo brota dessa pedra única, sem se desprender, sem sair dela. Tudo está unido, todas as coisas compartilham a mesma essência. Todos os devas do templo estão interligados por essa rocha gigantesca, muito mais grandiosa do que cada um deles. Uma das paredes de Kailasha representa episódios do grande épico indiano Mahabharata. Lá podemos contemplar centenas de pessoas, armas, animais. E tudo isso é também parte do todo. Tudo isso está apenas na superfície da grande rocha que simboliza Brahma. Os guerreiros, que lutam uns contra os outros, que matam uns aos outros, são todos parte de uma mesma unidade. No fundo, todos eles são Brahma, mas não sabem disso. O templo inteiro representa essa unidade fundamental que está por trás de todas as manifestações. Cada coluna, cada parede, cada figura, constitui apenas uma aparência superficial de um todo único, coeso, que interliga toda essa diversidade. Não sabemos se os arquitetos que conceberam esse tipo de templo esculpido na rocha tinham esse significado em mente. Tenham eles pensado assim ou não, o resultado pode ser interpretado como uma magnífica escultura de Brahma. Os turistas que passeiam por Kailasha provavelmente não entendem esse simbolismo. Eles se maravilham com os detalhes, com as esculturas de todos os tamanhos, mas não prestam atenção a essa unidade que interliga tudo. Certamente, ficam impressionados com a grandiosidade do templo, do trabalho realizado. Podem até sentir uma emoção mais profunda, sem saber o que isso significa. Essas pessoas estão dentro de Brahma também. Elas também são parte de um todo que está interligado, mas não atingem a vivência dessa unidade. Talvez uma pessoa possa sentir tudo isso se, em vez de ficar olhando a superfície, ela se assentar no centro da grande flor de lótus vazia na parte superior do templo e procurar essa unidade que interliga tudo, dentro e fora dela mesma. Ja, eu te amo. Até a próxima. E aí As bestias de tudo que está chegando,